Por exemplo, uma bateria, né? Já ouviram falar de bateria com grafeno? Eu já vi aí num lugar bateria de grafeno. Por que não rampa? Por que não vai pra frente? Você vai achar isso aqui, ó. Você vai achar essa Real Graphene que vende uma bateria que ela usa como separador camadas de... não camadas de grafeno, mas uma composição da camada que separa o anodo do catodo feita de grafeno, tá bom? Ela consegue carregar em 17 minutos 100% de carga. Então, não usando ela totalmente com grafeno, usando um material composto com grafeno, já consegue dar pra ela um carregamento a 60 e poucos watts, se eu não me engano, que ela chega em carga total de 5.000 miliampéres, 60 watts. 5.000 miliampéres, 60 watts em 17 minutos, 100% carregado. Isso é por causa do grafeno, dissipação de calor maior, melhor condutividade, controle, lembrando que ele é um semicondutor. Tá bom? Então, 59 dólares, você compra 5.000 miliampéres de uma bateria, que vai deixar mais rápido. Mais a 60 watts, chegar a 100% de 5.000 miliampéres, não é tão difícil assim, se você estiver só carregando a bateria e não usando ela ao mesmo tempo. lembra sempre que temperatura é algo importantíssimo pra operação das baterias, elas têm um limite. O grafeno, você consegue aumentar esse limite, dissipa mais calor. Então, esse é um dos pontos mais importantes aí do grafeno. Tá bom? Então, o que ela tem acortado pela metade, digamos assim, ela saiu de 30 e poucos minutos pra 17. Não é aquele milagre. É um ótimo uma ótimo improvement, como é que eu falo isso? Melhoria. Uma melhoria ótima, mas não é um milagre. Tá? E não pense em usar grafeno 100% puro. Isso aqui é um pó de grafeno que é colocado lá e adicionado na composição do separador entre o anodo e o catodo que tem na bateria. Tá bom? Tenha isso em mente. Ok? E aí? Você curtiu esse corte? Pois é. O vídeo na íntegra tá aqui embaixo, na descrição. E aqui do lado você pode se inscrever no canal ou assistir outro vídeo. Tá bem legal.